Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTOS. Hoje eu vou ensinar para vocês a como cancelar a sua assinatura do Play Pass. Em seu smartphone Android, abra a Play Store. Depois você vai clicar sobre esses três pontos no seu canto superior esquerdo, onde você vai vir agora até as suas assinaturas. Selecione agora a assinatura do Google Play Pass. Depois clique sobre cancelar assinatura. Informe agora o motivo do cancelamento ou se você preferir, pode também se reacusar a informar esse motivo e clique sobre continuar. Lembre-se que a sua assinatura será cancelada ao final do período de faturamento. Confirme clicando sobre cancelar assinatura. Bom pessoal, a dica de hoje foi esta e eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo no canal. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo tutorial.